Olá, meu nome é Cristina Pagnoncelli, eu sou designer e artista visual. Eu me especializei em ilustrações e desenhos de letras com giz e fui a pioneira dessa técnica no Brasil. Já dei cursos de giz na Argentina e na Europa e realizei trabalhos para o Boticário, Fredo e Ragato, além de expor o mural no Farol Santander. Fazer arte é colocar a nossa voz no mundo e o lettering com giz tem um poder muito além da decoração. Pode ser seu ganha-pão, hobby ou uma via de ativismo. Além de prático e versátil, o giz é um recurso de comunicação charmoso e superacessível. Branco ou colorido, com ou sem elementos figurativos, as possibilidades são muitas na hora de transmitir a sua mensagem. E se der errado, é só apagar e recomeçar. Neste curso da Domestika, você vai aprender a desenhar artes e letterings com giz para murais. Como projeto final, você vai criar uma obra para uma parede. Vale seu poema preferido, um trecho de música, um recado? Você decide! Primeiro, falarei sobre os giz, materiais de apoio e tintas para preparar a superfície. E explicarei efeitos como 3D, esfumado e degradês, além de te dar todas as dicas de limpeza. E aí, é hora de escolher a frase do mural. Decidiremos que palavras destacar e trabalharemos a composição. O passo seguinte é aprender a anatomia das letras. Veremos como construí-las do zero e dar mais movimento ao seu desenho. Depois, vou te mostrar opções de elementos decorativos para obter mais profundidade e fluidez. E escolheremos o tom da sua arte de acordo com o que se quer comunicar. Veremos como passar as ideias do papel para o espaço da parede. E mãos à obra! Daremos corpo e textura ao desenho. E definiremos todos os seus contornos e detalhes antes de finalizar e aplicar o fixador, que é opcional. Ao terminar este curso, você saberá como usar o giz para dar vida a casas e estabelecimentos. Não é necessário conhecimento prévio em desenho para participar. Apenas separe giz, apontador, borracha e tinta fosca. O giz é muito mais do que uma ferramenta lúdica. Aprenda a usá-lo para transmitir mensagens. Aprenda a usá-lo para transmitir mensagens.